Muito bem, estamos aqui na Vila Paraíso, residencial Vila Paraíso, e este é o local onde já começa a ser demarcado, este é o local que já começa a ser demarcado para poder receber o início da construção da UBS, da Vila Paraíso. Os trabalhadores, neste momento, estão com toda a medição para que este seja um trabalho prévio, para que depois o trabalho seja iniciado, de fato, a parte de fundação da obra e assim todo o restante. Vou mostrar aqui do lado como é que está demarcado aqui. Olha só, ali ao lado fica a escola Ezequiel Barros, e aqui estamos em uma das vias da Vila Paraíso. Olha só, toda a extensão que vai carregar esta construção da UBS, da Unidade Básica de Saúde, da Vila Paraíso. Vai ser um grande prédio, realmente. E a gente vai ver ali a dotação orçamentária, construção de Unidade Básica de Saúde. Olha ali, 150 dias, 774.381 reais por 388 centavos. E aí, esta é a dotação orçamentária, a construção da Unidade Básica de Saúde.